Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu queria comentar com vocês que tem um suposto vazamento que foi liberado por esse usuário ChinaBR que ele aparentemente é famoso por fazer vazamentos relacionados a novos personagens e conteúdos do Fortnite e ele tá dizendo que o novo personagem do Fortnite seria a Jinx como forma de celebração o evento do Arkane e que ela chegaria na semana que vem. Eu não sei se isso aqui é real, se apenas é um rumor, se esse cara tá inventando, se ele realmente é um vazador que vaza os conteúdos do Fortnite eu não conheço muito essa comunidade, mas de acordo com um inscrito que joga Fortnite bastante ele me disse que é um cara confiável então é bem possível que a Jinx apareça como uma nova personagem jogável lá no jogo Fortnite e isso seja um vazamento é apenas uma possibilidade pra vocês e comenta aqui o que vocês acham vocês acreditam que a Jinx pode chegar no Fortnite na semana que vem como forma de celebração pra série de Arkane ou você acha que ele tá viajando na maionese e tá inventando essa informação aqui no Twitter? Se vocês gostaram do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo vou ficando por aqui e até a próxima, valeu! Tchau!